Exposição e a melhor idade no Tribunal da Cidadania. É o que você acompanha agora no Giro, com Simone Aragão. Olá, no Giro desta semana você vai ver telas pintadas por um artista especial que já podem ser vistas no espaço cultural do STJ. E ainda, uma boa notícia para os idosos, o projeto Sociedade para Todas as Idades está de cara nova. Os idosos passam a ter um novo roteiro de visita ao STJ. O primeiro grupo teve direito às boas-vindas do vice-presidente do Tribunal, ministro Aripar Gendler. Sem a participação das senhoras e dos senhores, esse projeto não poderia ser levado adiante. A novidade é que em cada visita os idosos vão participar de uma palestra com temas que dizem respeito ao dia a dia deles. Na primeira, o grupo ouviu sobre o idoso e o exercício da cidadania. Isso para nós é um incentivo de continuarmos a dançar, a progredir e procurar também outros ambientes. Sensibilidade, intuição e bom humor. Assim é Lúcio Piantino. De uma família de artistas, ele começou a mostrar o gosto pela pintura ainda criança. Aos cinco anos, fez sua primeira obra. Hoje, aos 14, ele já montou a segunda exposição. As duas coisas que eu atalho, tem ensaio e pintar. E pintura é o meu trabalho. Ver ele pintando, ver a produção dele e depois ver aquilo montado num espaço com iluminação. É uma coisa maravilhosa, é colher o que a gente está plantando. Eu acho uma oportunidade muito boa, porque a gente sabe que o espaço do STJ é um espaço muito respeitado e é um espaço que ele é aberto para artistas. O Lúcio está lá, não é porque ele é uma pessoa com deficiência, ele está lá porque ele é um artista. O Menino que Virou Arte. Esse é o tema da exposição, que pode ser visitada no Espaço Cultural do STJ até o dia 26 de maio. A entrada é gratuita. O Giro de hoje chega ao fim. Na próxima semana, você vai conhecer o trabalho da Infam, no aperfeiçoamento de juízes. Eu espero você. Até lá.